Música Bom dia de novo, bom dia. Então vamos dar início a nossas conferências, duas conferências de agora de manhã. Queria chamar para a mesa a professora Ana Stécia Senha, que é doutora em Relações Econômicas Internacionais e também do Observatório Latino de Geopolítica da UNAM. Ela vai trazer para nós essa discussão que é muito importante nesse momento, que são as guerras do século XXI e o pensamento. Bom dia. Bom dia. Bom dia. E dizer que, na verdade, é muito importante que no Brasil exista um instituto, um centro, que tenha como perspectiva de análise América Latina. Eu lembro muito, muitas vezes que eu veni ao Brasil e que é tão difícil falar com a gente e que entende que são parte de um continente. E realmente isso é uma carencia muito grave, porque, mais nesses momentos, com tudo o que está acontecendo, pensar a Brasil como algo isolado, como algo separado do resto do mundo, é realmente uma carencia de parte do pensamento crítico, de parte da intelectualidade brasileira, inclusive. Então, a verdade, é um gosto estar em um instituto como este. Ojalá tenha muitos anos de vida e siga crescendo e sendo muito importante. E acho que tem que irradiar no resto do país de maneira importante, porque, se não nos entendemos como parte da totalidade, realmente não nos estamos entendendo. Então, muitas gracias ao professor Mildo por a invitação. Estão entendendo o que falo? Sim. Já, ok. Como eu creio que celebrar a Marx ou pensar no marxismo como a nossa perspectiva de análise implica conhecer a realidade, profundizar na realidade e profundizar de maneira crítica em ela. Eu não me parece que a revolução do marxismo tenha que ser uma repetição dogmática de certas ideias que Marx, em seu momento e em seu lugar, gerou, mas mais bem uma invitação a gerar nossas próprias interpretações de a realidade dentro de uma perspectiva como a que ele trabalha, como a que a ele serviu para entender o capitalismo em seu momento e entender as suas tendências generales. Não imaginar como iria ser o capitalismo no este siglo XXI. Ou seja, somente havia traços generales e nós temos que dentro desses traços generales trabalhar críticamente por lhe darmos de conteúdo, por ver realmente que representa hoje o estudo do capitalismo e que representa hoje a ser a revolução dentro desse capitalismo. Ou seja, que significa a palavra revolução hoje, como a entendemos, como a entendemos desde as universidades, qual é o papel da universidade ou dos pensadores críticos em isso e como isso nos permite, bom, ir conhecendo nosso dia a dia e nosso horizonte. Dito isto, eu reconheço dentro, digamos, de meus estudios que o capitalismo do siglo XXI é um capitalismo que tem rasgos muito especiales, muito acentuados, porque é um capitalismo maduro, muito acentuados, porque também suas contradicções têm madurado e estão chegando a momentos em que já não encontra salida por si mesmo. É a dizer, eu sostengo, sim, que estamos dentro do sistema de organização social capitalista em uma crise civilizadora. O próprio capitalismo não tem respostas para os problemas que está generando. Então, a partir de aí, digamos, esse é o meu ponto de partida na perspectiva crítica. Eu, digamos, reconozco alguns rasgos generales que nos vão ajudar a entender o que depois vou exponer, que denotam cambios importantes dentro deste modo de funcionar de capitalismo. um, é que a concentração de capital a chegar agora, sim, a um nível tão alto, tão alto, que deixa a uma boa parte do planeta, da população planetária, fora da possibilidade de reprodução. E então, bom, esse crescimento de as populações marginais, de os sem, de os sem techo, de os sem terra, de os sem direitos, de os sem, etc. É algo que, em outras épocas, o capitalismo podia absorber, por menos, em certa medida. É a dizer, incorporava a gente, não, nos incorporava, pois, como pobres, como explotados, mas nos incorporava dentro do sistema. Hoje não tem mais condições para incorporar, porque realmente a concentração está alta que não há maneira, incluso, de extender mercados em certas franjas da população, nem sequer como consumidores pode incluir. Esse é um rato muito importante porque marca limites. Ou seja, o que nós temos que buscar, digamos, dentro desta perspectiva crítica, é que limites tem o sistema, que limites tem o capitalismo e onde estão como as vías de saída. Outro elemento que, me parece, vou passar rapidamente por isto, pois são alguns elementos que só me dar contexto a lo que vou avançar. Então, outro elemento que é muito importante é a redefinição de fronteras. É a dizer, a geografia no capitalismo é fixa, não é única, não se é determinada de princípio a fim, de a mesma maneira, senão que se vai modificando. A divisão política que hoje conhecemos, a divisão estatal, todas estas que são as fronteras, políticas de que a ser capitalista, se estão modificando, e não as estão modificando só os povos, as estão modificando o próprio processo de reprodução capitalista. Hoje já não cabe em essas fronteras, hoje necessita uma realização espacial como para poder seguir funcionando. Me parece que para cualquiera é mais ou menos evidente que o sujeito capitalista é um sujeito que tem várias cabeças. eu diria por menos duas cabeças muito importantes que são sua cabeça de acção directa, digamos, como sujeito, constructor de esta organização da vida, é a dizer, a capital iniciando-se diretamente sobre o terreno, e a outra cabeça seria a cabeça que construíe como representação colectiva, é a dizer, a cabeça institucional. Então, eu reconheço por menos dois participantes ou protagonistas do processo general da produção capitalista que neste momento temos que observar como se estão comportando, que são o Estado ou a representação estatal em um sentido mais amplo e o capital directo representado, por exemplo, por as grandes empresas transnacionais. que, por suposto, no siglo XXI mostram claramente que são as que têm a iniciativa, a dizer, esta cabeça é a que está empujando para modificar a a outra, para modificar a institucionalidade. Há um questionamento do Estado que surge desde o neoliberalismo, na realidade, com o neoliberalismo, um questionamento do Estado que não significa simplesmente que achicar o Estado. Significa que tem que modificar a institucionalidade e adecuar a as novas condições de funcionamento do capitalismo, que é um capitalismo efectivamente global. É um capital efectivamente global. Aunque tenha todavía asideros nacionales, é um capital que se move na escena com uma liberdade de repente muito maior que a que um Estado lhe pode conferir. O que não quer dizer que prescida dos apoios institucionales ou estatais. Há um incremento também uma modificação de a maneira como a população se assienta no território. Nós vemos crecientemente fenómenos de nomadismo dentro do do capitalismo maduro. Os nomadas são digamos que a tendência dos trabalhadores do futuro, os trabalhadores do siglo XXI não têm lugar fico porque têm que estar aí onde o capital nos necessita. E se isso em outro momento, digamos, todo isto é certo desde o inicio do capitalismo, mas se mostra como rasgo ineludible, inapelável no momento atual, que é o momento de madurez ou de senilidade do capitalismo. Então, flujos de población, de trabalhadores, de esclavos, de fuerza de trabalho de diferentes tipos que incluso se acompanha de um cambio na composição, eu incluso digo até da canasta básica, o que pensamos que é a canasta básica hoje de repente, por lo menos em alguns espacos já de maneira muito importante, está incluindo outro tipo de mercancías que as que estamos acostumbrados a considerar. Por exemplo, a droga. A droga hoje é um elemento que é casi necessário, por exemplo, para a reprodução da vida em Estados Unidos, em alguns outros lugares. é assim, é assim, pensemos, eu, não é uma afirmação, senão uma provocação, pensemos, se não há mercancías do siglo XXI, mercancías deste capitalismo senil que se estão incorporando como elemento indispensável dentro da canasta básica. E junto com todo isto, e como consequência de todo isto, o elemento que constituye o eje ordenador de todo o processo a deixado de ser o mercado. Não quer dizer que o mercado não esteja e que desapareça e que tenha funções. O que quer dizer que não é o elemento central. O mercado demonstrou que nesta condição de, digamos, nesta caracterização do capitalismo como o siglo XXI não é suficiente e passa a ser o militar do eje ordenador. Que ordena incluso os mercados também, né? Mas que ordena em termos generales a visão do mundo, a estratégia digamos, reproductiva do capitalismo e a maneira como a sociedade se disciplina, como se creem e as condições de governabilidade ou funcionamento do próprio sistema. Dito isto, passo direitamente a analisar a questão militar. isto, sempre, quando se presentan coisas assim, é muito esquemático, digamos, os matizes não se pode estar analisando cada um destes passos. Mas eu trabalho muito com mapas, digamos, com representações geográficas, e eu quero mostrar aqui como estou entendendo o avanço das guerras no siglo XXI e os modos como se faz a guerra. A guerra não é mais que uma maneira de lograr o disciplinamento social, é a dizer, de garantizar o funcionamento e reprodução do sistema de acordo com as próprias características e condições. É um sistema geográfico, é um sistema contradictório e como tal é hegemonizado e como tal digamos, tem que ser reproducido. Isto implica que a hegemonia não caminhe a vezes de lugar, não implica que não haia disputas hegemônicas, mas sim quer dizer que há uma linha por menos dominante dentro do sistema que é que se vai mostrando nessas representações. Nós estamos acostumbrados a ver a guerra ou a ver o militar como bélico, e eu acho que o militar não é o bélico, é um sentido de realidade. O militar é um modo de analizar a vida em seu conjunto como campo de batalha. E então, a partir da ideia de que o mundo é um campo de batalha, se definen as estratégias e pode ser um campo de batalha econômico, pode ser um campo de batalha cultural, que de hecho o é em todos os terrenos. Tinha essa maneira de expressar-se que é uma maneira que eu chamo de espectro completo. É a dizer, em todas as dimensões de a vida há uma maneira de expressar-se de esta visão militarizada que é a do campo de batalha e em todas elas também se foi a guerras. Mas as guerras propriamente dichas, nós estávamos acostumbrados a entenderlas como o que está ocorrendo nesta região, Afganistán, Irán, Siria, Yemen, digamos, esa é a guerra. E então, quando alguém pergunta, onde está a guerra no planeta, pois lejísimos de cá, assim como Brasil não estava na América Latina, nós vemos que a guerra não está em nosso mundo. Não, se acham quando pensamos que significa guerra hoje em dia. Em realidade, fíjense, eu vengo de México, se vai apresentar agora um livro que vai falar de México também. México é um país que, um, não diria que está em guerra, e se não não existe, é guerra. Temos tantos mortos como em Siria, temos tanta violência como em muitos outros lugares do planeta, e é uma guerra que não é uma guerra declarada, que não é uma guerra reconhecida como tal, e, sem embargo, estamos em uma condição que eu chamo situação de guerra. Não há uma guerra, há uma situação de guerra. Vivimos na guerra, apesar de que não estamos em guerra. tão absurdo como isso. E assim vai passar em vários lugares do planeta, que, fiquem-se que eu aqui incluo a Venezuela, que é um caso muito distinto, porque Venezuela, apesar de a resistência que está dando, a sido colocada em situação de guerra. México, as próprias autoridades, são quem estão impulsando a guerra, igual que em todos os outros países. Venezuela é o caso como atípico, mas aqui se está fazendo uma guerra que não necessariamente está declarada como tal, e que é uma guerra soterrada que entra como uma guerra reptante, e a partir de aí carcome e cresce hacia o conjunto da sociedade. Há também territórios ocupados, aqui não se vai ver muito bem, porque o território ocupado que eu estou falando é o de Haití, ou seja, caso seja que se declara que o 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 gobernar-se a sí mesmo e se les tienen que mandar fuerzas de paz, de paz que ocupan militarmente, que são as forças da ONU, os famosos cascos azules, que no caso de TIC justamente estão dirigidos por Brasil. O 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 serían construindo la paz. Os saipianos non pensan así. Hay outro conjunto de lugares que son lugares en los que ni siquiera hay propiamente una situación de guerra ya con violencia armada abierta, sino que é una situación de conflicto de alta tensión. Conflicto de alta tensión que muy fácilmente pasa a ser una situación de guerra, es decir, pasa a niveles ya de confrontación armada, aunque en la circunstancia que yo les mencionaba. Y ahí tenemos una gran parte de países de África, no se puede apagar esta luz para que se vea un poquito mejor, porque creo que no se está viendo muy bien, no sé. ¿No? 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 ¿Sí? 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 Acá yo estoy agregando a este mapa, fíjense, por eso es muy importante pensar la guerra como una cuestión mucho más amplia que la confrontación bélica abierta, ¿No? Porque yo acá estoy incorporando algunas formas de hacer la guerra que son distintas, que se dan a través de golpes de Estado. Y últimamente nosotros en América Latina sobre todo hemos visto varias maneras de dar esos golpes de Estado. En un caso es parlamentario, en otro caso es supuestamente para, como en Honduras, para rescatar la constitucionalidad, entonces se da un golpe militar, ¿No? Para estar planteados de diferentes maneras, en Paraguay hay por un lado fraude, pero por otro lado también golpe parlamentario. En Ecuador ocurrió una cosa muy distinta, ¿No? Pero de hecho fue un golpe que se fragó desde dentro de las fuerzas que ganaron la elección. Fue algo muy extraño, es la primera vez que pasa de esta manera en estos tiempos, pero de hecho hay un golpe de Estado dado por en realidad las fuerzas que están pues hegemonizando el capitalismo hoy en día, es decir, la CIA, el Pentágono, ¿No? Ya hay pruebas de que estaba el Comando Sur absolutamente organizados para crear esta condición de golpe desde dentro porque las elecciones las iba a ganar Alianza País, bueno, pero las ganó con el nombre del Pentágono, ¿No? Entonces, muy, muy, yo creo que hay que estudiar mucho estos golpes llamados golpes blandos porque son muy importantes de manera suave están cambiando la tónica las políticas ¿No? de toda la región y bueno, ustedes tienen aquí un ejemplo que ahora vamos a ver con detalle para para la parte de América Latina y a esto yo le agrego los países aliados que yo diría estratégicos porque ponemos los aliados con la política hegemónica pues casi tendríamos que colorear el mapa completo ¿No? Más allá de que en cada uno de los países hay resistencias hay gente buscando hacer las cosas de otra manera pero en términos institucionales casi hay una una complicidad ¿No? o complacencia en todo el planeta con estas políticas yo pongo acá a los estratégicos y fíjense ya no voy a marcar Rusia China Irán que de algún modo están levantando como otro tipo de coalición una coalición digamos de competencia por la hegemonía que está de algún modo sirviendo para limitar el espacio hacia donde crece la guerra pero al mismo tiempo para alimentar la carrera armamentista otra vez ¿No? Cuando hay una confrontación fuerte de coaliciones hegemónicas siempre hay una tendencia a aumentar el felicismo de las relaciones internacionales yo quiero que se fijen muy bien porque fíjense toda esta área es el área que está en guerra si yo marco una cuestión un corredor yo le llamo de esta manera que nos va a comunicar si es cierto que a través del mar pero nos va a comunicar todos los países que en verdad están cargados de recursos estratégicos particularmente es esta zona este corredor que es el corredor petrolero del planeta es justamente el corredor donde ha ido creciendo la guerra o sea es una guerra por los recursos pero es una guerra también por el control en términos generales ya no solamente del recurso sino de las poblaciones que están en esta región y como del movimiento que hay dentro de la región simplemente para reforzar la idea de quién es quien está hegemonizando este proceso pues yo hago un cálculo de cuánto gasta Estados Unidos ya me quedé atrás porque ya tenemos el dato nuevo pero cuánto gasta Estados Unidos en gasto militar digamos cuánto destina el gasto militar y todo lo que hay que sumar de otros países que tienen fuerte gasto militar para compensar el presupuesto que está poniendo Estados Unidos directamente el pentágono en guerra ¿no? en hacer la guerra en controlar el territorio en confrontar y disciplinar a las poblaciones y ahí por supuesto lo que es interesante es que varios de estos son los países de la OTAN que son aliados muy cercanos de Estados Unidos como Arabia Saudita ¿no? que también es un aliado absolutamente cercano ¿qué tiene que ver todo esto con América Latina? o sea nosotros vimos que hacia América Latina se extiende la guerra pero ¿qué pasa con nosotros puestos en esta América Latina que se estudia aquí en el IELA? hay cosas que ocurren en nuestro continente que de repente parecen cosas muy aisladas ¿no? muy puntuales y que a mí siempre me gusta poner en relación para poder hacer la lectura como del proceso en su conjunto estas son por ejemplo bases militares que tiene Estados Unidos en América Latina desde hace mucho desde el año 2000 desde que inicia este siglo XXI estas bases ya estaban ahí pero aunque son muchas son bases que han ido siendo complementadas fíjense que vamos a los 18 años del siglo XXI y en esos 18 años yo quiero mostrarles como ha ido creciendo la presencia militar que de repente se ve como si muy concentrada en Colombia pobre Colombia no pero Colombia es un punto de irradiación hacia una zona mucho más amplia en la que está por ejemplo toda la Amazonía brasileña entre otras cosas entonces Colombia que es un país absolutamente cercano aliado digamos incluso socio en el terreno militar de las políticas de Estados Unidos los propios las propias autoridades de Estados Unidos ni siquiera las del Pentágono Departamento de Estado Casa Blanca han dicho ahora en los últimos meses si esto está en manos de Colombia es como si estuviéramos nosotros no hay problema ¿no? entonces realmente son como es una especie de Israel en América Latina de plataforma digamos más regional de lo que y estas son otras bases que no están todo esto son datos oficiales del Pentágono todo esto y callado estas son bases que no están en los datos oficiales de bases militares del Pentágono pero que están en documentos un poco dispersos sueltos ¿no? los que tienen que ver con ejercicios o con convenios directos puntuales y que se agregan en el territorio peruano vean ustedes aquí es todo la el transpacífico ¿no? la costa del pacífico por donde tiene que pasar Brasil para ir al oriente y a esto se van agregando muchas otras cosas se van agregando bases que están en negociación yo diría permanente pero ascendente es decir cuando hay un gobierno proclive hacen un convenio empiezan a realectar una base naval casi siempre son bases de los países donde se asientan no se puede decir son bases norteamericanas sino bases brasileñas paraguayas en fin concedidas temporalmente aunque la temporalidad pueda ser muy larga al uso de las fuerzas de seguridad de Estados Unidos ¿no? como lo que ocurría en Panamá en otro momento entonces estas son bases que se van negociando y se van avanzando y de repente el parlamento decide que ya no bueno ahí se detiene un poquito el proceso pero es un proceso que ya avanzó y que ya a partir de ahí sigue entonces son locaciones que se van adecuando para los nuevos usos que se está pensando en tener en el continente y ahí vamos agregando miren este es un mapa activo y es un mapa en el que yo agrego los puntos nuevos que se están negociando ahora hace dos meses los norteamericanos en Colombia piden esta base porque esta base es la que les da toda la posibilidad de rodear el canal de Panamá y el paso de tropas por ahí todo ¿no? y ahora está muy probablemente van a volver a la base de Manta en Ecuador todo esto fuera de Brasil pero ¿qué pasa en Brasil? ¿no? ¿qué pasa? y además aparte de bases militares que la base militar aparte de que entre ellas hay diferencias pero la base militar es algo como muy duro ¿no? pero además de esa presentación de presencia de fuerza en la región tiene una una manera diferente que son estos cuerpos de operaciones especiales que han ido colocando un poco en todos los lugares donde hay conflicto en Chile cuando las revueltas estudiantiles crean un centro de operaciones especiales para conflictos urbanos ¿no? para conflictos como los que estaban ocurriendo en Santiago de Chile y son centros muy flexibles que se pueden modificar quitar poner la gente va bien y no necesitan una estructura muy fuerte entonces es muy fácil estarlos implantando en cualquier territorio en algunos casos acá por ejemplo es para conflictos rurales en esta zona en otras es para conflictos ribereños ¿no? y siempre son centros de entrenamiento y centros de operación muy importante que aquí es el entrenamiento a los ejércitos de la región por supuesto ¿no? en cada uno de estos pero también a las policías hoy tenemos la novedad de que la guerra la hacen las policías antinarcóticos las policías internas tanto como los militares todos estos cuerpos de seguridad que se van modificando y no las hacen los grandes ejércitos sino las fuerzas de operación especial que ustedes ven tanto en las películas ¿no? estas fuerzas de intervención rápida en algunos lugares ¿no? generalmente con intervención o comandadas a veces por la CIA incluso esas fuerzas especiales tienen también la virtud de que combinan esas dos cabezas que yo hablaba del sujeto hegemónico porque están compuestas tanto por cuerpos de seguridad públicos como por mercenarios como por digamos fuerzas de seguridad privadas que son mucho más específicas mucho más orientadas al tipo de conflicto o de caso que se quiera atender y además tienen la característica de ser esto que llaman de respuesta rápida ¿no? o sea son grupos pequeños versátiles y que son capaces de responder en dos horas a cualquier tipo de eventualidad pero en noviembre pasado hubo un ejercicio que seguramente ustedes saben que se realizó acá en Tabatinga después de una feria militar acá en Manaos en que vinieron empresas de todas partes del mundo entre otros de Israel a mostrar su alta tecnología digamos sus novedades tecnológicas en el terreno militar como para que esto pudiera ser comprado por los ejércitos de nuestra región y después se hace aquí un ejercicio militar se instala una base logística que es una base que se llama humanitaria para problemas humanitarios para catástrofes humanitarias y que ha colocado un depósito grande de combustible y un depósito grande de armas de manera que en cualquier momento solo llegan los soldados y está todo listo en el lugar todo esto pensando en como colocar el problema de Venezuela que es digamos el el país que resiste a las políticas hegemónicas y que está de hecho avanzando en políticas contra hegemónicas entonces como hacer para que esta situación de guerra en la que ya se ha colocado a Venezuela termine por entregar por tirar al gobierno sea golpe blando sea golpe duro porque está también pensada una posible intervención militar ahí pero sea golpe blando o golpe duro como se crean las condiciones para que este golpe se dé en un momento en el que ya sea irreversible nunca se da un golpe cuando no se ha calculado que hay condiciones de irreversibilidad y que se puede sostener ese golpe entonces bueno la creación acá de un soporte de ayuda humanitaria militar por supuesto es lo que permite cubrir esta frontera sin olvidar que Temer le viene entrando acá revivió el viejo acuerdo con Estados Unidos para concederle la base de Alcántara que es importantísima no solo porque es la entrada a la cuenca amazónica porque está cerca digamos ahí de Venezuela etcétera y de esta zona conflictiva sino porque es la única base del lado del Atlántico que tendría como para cerrar el cielo a partir de entonces empiezan a pasar muchas cosas esto fue en noviembre y nosotros tenemos por ejemplo a partir de noviembre un avance tremendo de políticas de otro tipo que son también militarizadas trabajando con las fronteras ahora hemos tenido no solamente el caso de Colombia empujando hacia Venezuela metiendo paramilitares digamos instalando condiciones de intervención sino que hoy revivimos algo que ocurrió aquí en 2008 lo revivimos el mes pasado en el caso de Ecuador con una serie de eventos que la verdad llaman mucho la atención de repente una bomba está en un país donde no hay bombas que es un país tranquilísimo entonces una bomba y luego hay un grupo de disidentes de las FARC que se metió ahí que desde ahí genera terrorismo y luego hay narcotráfico que se yo se arma ahí todo un escenario que permitió que a través de la embajada de Estados Unidos y del embajador de Ecuador en Estados Unidos se empezara a armar los términos de restablecimiento de la entrada de todos los cuerpos de seguridad de Estados Unidos en Ecuador es decir sería un país que es declarado por la constitución territorio de paz pero que se estaría incorporando a toda la política de ocupación militar territorial militar de la región porque les insisto en esto porque creo que muchas veces no nos damos cuenta que tenemos todo esto encima de nosotros cuando uno es un no sé está viviendo en cualquiera de estas regiones no se dan cuenta que hay todos estos puntos de ocupación todos estos movimientos de tropa por ejemplo ahora acá para proteger la frontera brasileña de los venezolanos que están saliendo en masa que según lo que las historias que cuenta la gente del lugar son venezolanos que llevan ahí 20 años en la frontera del lado brasileño y que ahora de repente se presentan como refugiados venezolanos y crisis humanitaria en Venezuela si juntamos todo a esto le agregamos incluso ejercicios militares que son pues como bases militares en el mar en los ríos le vamos juntando todo esto miren el panorama que nos queda o sea tenemos un continente verdaderamente ocupado y en nuestro continente no podemos decir que hay guerras no podemos decir que hay guerras pero hay todo esto o sea es la manera moderna de hacer la guerra la manera moderna de reorganizar los territorios reorganizar las fronteras los modos de vivir en sociedad no junten con esto como si fueran capas empujentes una capa de códigos penales de códigos criminales en todos nuestros países y hoy en todos nuestros países así están estas leyes contra el terrorismo que es un terrorismo que no se define pero que permite que todos los pobladores del país sean considerados como sospechosos y puedan ser investigados intervenidos etcétera todo esto se ha fracuado en estos años del siglo XXI y va junto con una cantidad de inversiones de mineras de empresas petroleras de empresas que extraen biodiversidad relacionadas con medio ambiente farmacéuticas que se han implantado en la región y que van acompañando el proceso van juntos y entonces hay una guerra digamos extractiva hay una guerra económica hay una guerra de diferentes tipos junto con la instalación militar y un disciplinamiento o una capacidad de control de todo lo que puede ocurrir en nuestra región esa es una de las maneras digamos como el capitalismo hoy está tratando de resolver el problema del exceso de población del nomadismo no deseado de las resistencias a las inversiones de capital que no nos parecen adecuadas de los levantamientos ciudadanos contra leyes de seguridad de estas terroristas todo el procesamiento de la vida de la sociedad está atravesado por este cuadro que tenemos aquí y por esta manera que tiene el capitalismo hoy en día de pensar de pensarse como una disputa en el campo de batalla el pensamiento crítico tiene que hacerse cargo de esto a mi me parece que tiene un desafío enorme hoy en día el pensamiento crítico latinoamericanista de nuestro continente no solo para entenderse como parte de esa totalidad capitalista sino también para entender cómo qué tipo de respuestas le da a esto que está ocurriendo cómo interpretamos esto a partir de nuestros estudios del marxismo o sea cómo en una perspectiva marxista leemos lo que nos está ocurriendo en la realidad qué respuestas le dan y además sin olvidar que Marx era un revolucionario realmente era un hombre comprometido con su realidad que actuaba en su realidad qué salidas qué salidas le damos cómo conocemos lo que hay y cómo pensamos cómo prevenirlo cómo enfrentarlo cómo darle vías de salida a esto a esto que tenemos encima geográfica y culturalmente muchas gracias voy a hablar en un importante quería preguntarte sobre la criminalización del pensamiento crítico la militarización de la seguridad en México quién es el otro al enemigo cómo se dan las relaciones entre los militares de policía los paramilitares las bandas de narcotráfico en México si hay una relación de complementariedad contradictoria y cómo se hace la superestructura ideológica que las fundamenta junto a la mayoría de la población y ahí yo quiero entrar en el tema de la guerra profesora Ana ¿puedo continuar hablando en portugués? sí 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 es primera cosa me parece que como está colocado en aquella caracterización una tarea histórica para la clase trabajadora es remover aquellos puntos de control militar es remover aquellos espacios que aparecen como possibilidad de ampliar cualquier tipo de repressión que venha ser necesaria para la capital realizar diante de cualquier proceso revolucionario en América Latina eso demostra un caráter de como América Latina aparece como un quintal de Estados Unidos y ahí a profesora habló de un periodo de 2010 a 2015 gostaria de saber de saber a profesora poderia abordar a relação desse período com o período anterior o período em que havia um outro espectro de presidentes um outro espectro apontado como uma tendência esquerda um momento que surgiu inclusive a quinta internacional proclamada pelo Hugo Chávez e se esse período ele foi um período que houve essa tendência a buscar não sei se eu poderia usar essa palavra soberania das nações soberania da América Latina frente a essas imposições militares ou ao contrário ou se na verdade foi mais um momento que na verdade teria se fortalecido essa presença estadunidense não sei se tem relação é uma última questão não sei se tem relação mas me chamou muito a atenção ao falar a professora falar sobre um estado de guerra que me parece que é uma compreensão inclusive de que a paz ela é a exceção a guerra é presente e se isso está no cotidiano também você abordou a questão das drogas e aí nós vemos a a situação das periferias das favelas da violência urbana e aí eu me pergunto se tem relação também com esse estado de guerra e com o que é os Estados Unidos na sua condição imperialista o fato de que da liberação da venda de armas nos Estados Unidos da população ser armada inclusive grandes movimentos que aconteceram recentemente por conta dos fatos em escolas e no Brasil eu não sei os outros países na América Latina e no Brasil essa ser uma questão proibida a população não pode ser armada a classe trabalhadora não pode ter armas se isso tem relação também com esse tema é isso bem rápido professora Ana também essa situação de desenvolvimento e proliferação das barras militares norte-americanas ela não se limita à América Latina é uma situação mundial se conta com mais de 900 barras militares espalhadas pelo mundo o professor Latim Boron da Argentina conta mais ou menos com 40 e poucas barras militares da América Latina não sei se a professora concorda com esse número mas por outro lado existem autores que dizem que a super exploração da classe trabalhadora não é mais uma especificidade dos países periféricos porque de maneira marginal a super la super exploração vai parar vai parar da classe trabalhadora não é mais uma especificidade da América Latina mas é uma coisa que começa a desenvolver também em outras partes do mundo então te pergunto professor que é afinar a especificidade da América Latina que é na realidade a especificidade da luta da classe em América Latina hoje obrigado mas quem é o inimigo? E o inimigo, fíjense, com esta caracterização que eu faço, o uso do capitalismo, cada vez queda mais claro que o inimigo não é outro estado. O outro estado pode ser um contrincante no terreno da definição hegemônica ou de certos rumbos da política general sistêmica, mas não é o inimigo. O inimigo é esse outro que ou sobra para a reprodução do sistema ou é um contrasentido da reprodução do sistema. É a dizer, o inimigo somos nós, não é o estado mexicano, brasileiro, venezolano, é o povo de Venezuela. O inimigo é todo aquel que decide fazer as coisas de outra maneira e que tem uma visão do mundo distinta à capitalista. Então eu diria, no caso de Venezuela, há uma disputa, que é um exemplo muito revelador, uma disputa muito forte por o petróleo, por as riquezas. então, em essa medida, o estado, digamos, o governo venezolano, hoje é um obstáculo. há que quitar, para que puedan entrar as companhias transnacionais, mas o verdadeiro inimigo não é esse. O verdadeiro inimigo é o povo que está organizando-se em comunas e que está começando a fazer autogestão e a viver a vida de outra maneira e a ser autosuficiente e a não depender, e a, não sei, a ter regras de funcionamento político, e incluso interno nas comunas distintas. Ou seja, não é uma população que está mediada por o Estado, por exemplo. Não! Ou seja, eles decidem, e essas situações nas quais estão, por boa razão, decidem por si mesmos e fazem por si mesmos e resolvem. E estão criando um modo de vida diferente. Isso é o verdadeiro inimigo. Ou seja, na teoria militar, no linguagem militar, se fala muito do inimigo difuso, esse que pode ser viral, esse que não vemos, porque o poder nunca vea os pequenos, nunca vea os que parecen insignificantes, e esses insignificantes hoje são o inimigo, porque esses insignificantes são quase todos os habitantes do planeta, que estamos dizendo, basta, porque já não nos estão negando condições de vida, nem ao planeta nem a nós. Aí está o inimigo. Isso também nos faz pensar em como se caracteriza hoje a guerra. Se o inimigo é um inimigo difuso, a guerra também é difusa. Que é o que tem que combatir o poder? Piensen em Vietnã, o que ocorreu em Vietnã. O grande poderio tecnológico, bélico, de Estados Unidos, chegou e foi derrotado por uns chiquitinhos que se escondían casi em madrigueras, e que finalmente venciam. O que foi o que venciam ao poder aí? Foi a cultura do povo vietnã, foi esse modo de pensar e organizar-se distinto que o venciam. E eles não o veiam, não podiam ver. Depois de Vietnã, se han metido a estudar línguas, cultura, aos pueblos indios, todas essas coisas que não entendem do mundo. Porque eles pensavam que era muito fácil borrar tudo isso e imponer a cultura, neste caso, norteamericana. Que o han feito muito. O han feito muito. O que vai deste siglo, han arrasado culturalmente. mas não destruiu totalmente essas outras, digamos, epistemes, essas outras matrizes de pensamento e acção. E isso é o que eles está causando problema. Por isso, hoje a guerra, se pensa que tem que entrar como por o cultural, por o mediático, por o educativo, tem que ir a universidades e imponer certo tipo de programas, não se estudie outro tipo de coisas, arrasamento lingüístico também, porque a língua é cultura, não é língua só. Arrasamento, incluso, de costumbres, em vestido. Nosotros vemos que os pueblos indios hoje usam as vidas, não? Usam as vidas e às vezes combinados com sua própria vestimenta, mas é uma permanente luta por imponer uma matriz de pensamento. E é aí onde está, eu, o verdadeiro problema. Ou seja, não é um problema armamentístico, por dizer, não é propriamente bélico. é um problema de disciplinamento total, não? O que não se disciplina é anormal. Isso já o trabalho Foucault muito, e é algo muito importante que tem que considerar no que está ocorrendo. O que significa hoje ser disidente? Inmediatamente é anormal, porque justamente essa é a criminalização, exatamente, não? Aquele que não segue os patrones estabelecidos é sospechoso, é anormal, é anormal, tem que encerrarlo, tem que aniquilarlo. Ou seja, é esta cadena que se siga, não? E isso se faz através deste modo de guerra que eu sempre penso que é como uma gota de aceite que caiu em Siria, por exemplo, e de aí começa a extenderse, 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 e vai abarcando um área muito mais ampla e é este corredor que eu lhes disse, não? É impressionante como qualquer conflito menor ou às vezes maior, não? entre algumas populações incluso autóctonas tiende a ser penetrado e extendido, não? E então, de repente, temos um área amplíssima e difusa. sem fronteiras, não? O de as fronteiras é algo muito importante e a guerra está crescendo assim, está permeando todos os foros da sociedade. Isso, em México, se vê muito claro, não? Em México, por isso eu lhes disse, não há uma guerra e, se não há algo estamos em guerra, ou seja, nos estão matando, estamos, temos medo, digo, e não, 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 personalmente, a sociedade tem medo, a sociedade, porque a gente é atacada de um modo com uma violência e com uma impunidade, a impunidade é uma das reglas, das características do capitalismo contemporâneo. sempre foi, como dizia aqui a professora, o do Estado de Derecho, e que o senhor, durante um tempo, foi o elemento que permitia estabelecer o orden da sociedade capitalista. Hoje já não é o Estado de Derecho, agora é o Estado da impunidade, esse é o que está permitindo imponer o orden e as novas regas do jogo e as novas institucionalidades. isso que vão ser os celos ou o poder difuso, não sei, a institucionalidade que requer o capitalismo hoje, tem que ver com a discussão que dizia Nildo do famoso Estado, não? Sem Estado não somos ninguém. O Estado é uma creação do capitalismo. As formas de governo, não. Todas as sociedades têm tido formas de governo de diferente tipo. o próprio capitalismo já não cabe em essa institucionalidade. Ela está rompendo e agora as esquerdas são as que a defende porque, não? É um pouco absurdo, mas é nesses termos. Que cumplicidades há em México? Que também tem que ver com isso do Estado e o papel do Estado e dos governos. Absoluta e total. É a dizer, o narco, os delincuentes, que se ocupam de todo tipo porque não se comercia só com drogas, se comercia com pessoas, se comercia com riqueza extraída ilegalmente, por exemplo, minerales, não? Ah, e a produção do mineral de hierro, até mesmo, em maras chinas. E isto, terminou, não? Quem protege esse traslado? O ejército. Os poderes locales. E todos sacan um... pero assim, não? Ou seja, aí, por isso, a corrupção é algo omnipresente neste momento, porque é a maneira, mas finalmente os impunos serão algo parecido também no Estado, não? Então, a maneira, está cambiando e os protagonistas, os actores estão cambiando. Eu penso que temos também uma espécie de... um capitalismo muito concentrado em estes grandes, grandes poderes corporativos transnacionais, mas também um capitalismo como difuso que tem múltiplos atores, pequenos, como cadenas de hormigas, que, bueno, finalmente, estão alimentando ao outro, mas formam parte, como são cómplices, formam parte das cadenas de poder até o mais pequeno. E aí, no mais pequeno, estamos nós sendo extorsionados, sequestrados ou alquilados, não? Isso é o México. Isso é o México, e isso é uma tendência, é o que passou em Siria, é o que passa em muitos outros lugares, é o que intentam implantar em Venezuela mesmo algo, a pesar de esta lucha, não somente do governo, mas do povo venezuelano. E a pesar disso, a penetração desde Colombia com paramilitares, todo, já está creando fenômenos nas regiones fronterizas parecidos aos dos de Colombia. a gente tem medo porque chegam os paramilitares armadíssimos com muita força e eles colocam reglas, condições, e os que não as cumprem matam, e os matam feo, no? No México matam feo também hoje em dia, não? Simplesmente matam. Então, isso é como, não sei, tremendamente grave, que não nos demos conta, o mundo está nessa situação, essa é a condição do capitalismo hoje em dia. Não foi do 2000 ao 2000, eu diria, 5, 8 por aí, que foi um período do 92, com as luchas indígenas, se levantou muito do horizonte do outro sistema de vida que é possível, o que levantaram os indígenas foi isso. Podemos viver de outra maneira, temos claves de entendimento diferentes das do capitalismo, e então, tem que construir outro sistema, não tem que parchar este, este não nos serve, já deu tudo o que podia dar e já não nos serve. então, construímos outro sistema, empecemos, empecemos a abrir ruedas, que eu conheço, e por aí, empiece a trabalhar o movimento indígena, que tem claves culturales, por um lado, milenarias, e por outro, muito distintas, não de domínio da natureza, mas de complementariedade, e isso é um parque de águas importantíssimo para a construção social. então, isso começa, mais ou menos, com os 500 anos, em 92, em 90, foi o levantamento em Ecuador, 94, os zapatistas em México, e, já tomando em conta, no siglo XXI, do 2000 ao 2005, ou 2006, segundo como se faz a conta, foi um momento de efervescência total no continente, movimentos proponendo coisas, gobiernos também institucionalizando coisas, como bem, estas correntes que sempre han tenido uma relação tão difícil, não? a dos governos, a dos movimentos, cada uma por um lado distinto, em esse momento concluiu relativamente, e se pudo construir muitíssimo, muita força, muita força, mas claro que, assim como ocorreu em Vietnam, se lê e agora se lê mais rápido, e então, que havia que fazer? pois havia que romper isso, havia que romper a possibilidade de confluência, havia que trabalhar, então, nas diferenças, e houve muita penetração neste tipo de guerra, corrosiva, reptante, desde abaixo, tanto de um lado, como do outro, e os governos tendiam a ser mais concepadores, a, inclusive, reproducir, todo o, muitas vezes, o código neoliberal, ou parte de ele, porque também são governos que, de algum modo, são um produto da sociedade, ou seja, a infiltração que há na sociedade, as contradicções que há na sociedade, nossas cabezas que não terminam de emanciparse, são também as dos governantes, e são também as dos movimentos, ou seja, e tudo isso, terminou por ir minando, junto com, uma pressão exacerbada por militarizar, por romper organismos, por exemplo, retornales, de colaboración, por pegarle a Lapa, por pegarle a Unasur, a tudo o que permitiera construir um certo tipo de, eu não digo já poder, mas margem de maniobra, como uma, o que tu decías, defesa da soberania para permitir que se caminara, ou seja, com um pouco mais de autodeterminação. Então, é um fogo amplíssimo, e a verdade, que a hipótese de que Chávez foi assassinado, não é uma hipótese descabellada, ou seja, para, incluso, a gente que estuvo cerca, que o conheceu bem, que viu como foi ocorrendo isso, eu estive cerca, de Chávez muito cerca, e foi evidente que aí estava passando algo, mas assim como ele foi assassinado, e um processo não é uma pessoa, estão as comunas, as comunas sigam trabalhando, incluso mais que quando estava Chávez, porque aí somente se criaram, e agora ele acumula experiência, e assim está ocorrendo em muitos outros lados. Momento difícil? Sim. A capacidade de vazamento que ha desenvolvido o capitalismo, e que está disposta, disposta a poner en práctica, em nossos povos, é gigantesca como nunca. E entra por todo, até por celular, até por, até por, o que se nos ocorra, o joguinho, o computador, por todos esses lados sempre. Então, isso, o seja, o mais destructivo que ha sido, vai ser. Os movimentos, aí está, toca, que se organizem, seja movimentos de um tipo ou do outro, mas tem que entender o que está acontecendo. Um partido que não entende que tudo isto está aí, e que não pensa que é uma disputa, é somente com os vecinos do outro partido, ou com o movimento tal, não tem posições de chegar muito longe. Esta é uma batalha histórica que temos que dar, e é uma batalha de largo horizonte e de larga duración. Tem que construir. A companheira que falava de lo de Curitiba, bom, como é que chega um aí e nada mais está como espectador? Tem que ir a construir com a gente que está aí, até mesmo que está encarcelado. Ou seja, como se construiu aí uns com outros? Temos que quitarnos as tutelas, seja do Estado ou de quem seja. Temos que construir horizontalmente entre nós. Mientras não fazemos isso, não há mudança de consciência, não há mudança de cultura, não há mudança de práticas e não há possibilidade de emancipação. e eu acho que não contestei várias coisas que me perguntaram, mas elas contestei no passeio, porque aqui já me vão conseguir. Bom dia a todos e a todas. Meu nome é Danilo Carneiro, instrumento de tortura nunca mais do Rio de Janeiro. A questão que eu gostaria de colocar, em função das colocações da Ana Cecena, é o seguinte. Aquilo que parece uma potência, que é essa estruturação do capital militarizada no século XXI, na realidade pode não ser tão poderosa. Porque isso, na realidade, demonstra a fraqueza e o desespero do capitalismo. O capitalismo não é mais capaz de reproduzir a vida, nem aqui, nem em qualquer lugar do mundo. Então, ele continuará a sua marcha de acumular e reproduzir capital. Ele não tem outra operativa. Por isso, a emergência de se criar aquilo que se chama sujeito político. é a única forma de enfrentar e derrotar o capital. Isso é fundamental entendermos hoje. Mas, paralelamente, temos uma crise que não foi tocada. A crise da base material da sociedade que dá sustentação a este sistema. ela está ruim. As matérias-primas do mundo estão se importando. Por aí, vocês vão ver a guerra feroz, que se trava entre as grandes potências e as grandes corporações para saquear o que ainda existe de recursos materiais no planeta. é o que vocês vão ver na guerra no Oriente Médio. Por isso que vai haver o saqueio, não tenham dúvida, da Venezuela, do calor petróleo. E isso acontece em todas as partes do mundo. E é bom colocar que os Estados Unidos praticamente esgotou seus recursos materiais. Mais do que outros países. Por isso, a marcha para a Rústia. Para saquear ainda o que resta de riqueza naquele país e o confronto inter-imperialista. Que para nós, povos, é muito perigoso. Porque pode surgir uma guerra no terra. Porque nós não temos controle desse problema. É preciso entender a estratégia do capital para continuar dominando. É a estratégia que ele tem adotado. Que às vezes chama de guerra contra o terrorismo, guerra contra o narcotráfico, que não é coisa nova na história do capitalismo. Veja lá como é que a família real britânica fez a guerra do óbito. que era a única condição de produzir uma mercadoria para competir com o mercado chinês. Mas não só isso. Para introduzir o óbito lá para ficar mais fácil a manipulação. Então, essa guerra não é de hoje. Ela continua vindo. Por isso, eles colocam essas questões que é uma forma de fazer política do capital natural contra o mundo. Então, esses dois problemas que eu vou colocar. Aí eu quero voltar ao Marx. Lá no outro aqui, lá onde está no cemitério, bem escrito lá, que foi comentado aqui. É preciso transformar o mundo. Que essa é a função da praça. E aí vem a questão fundamental do marxismo. que sempre foi de tentar construir o sujeito político para definir quem é o inimigo, qual a estratégia, qual a taxa, quais são os nossos processos aliados. Que isso só pode ser feito através do sujeito político ou seja, um partido político não funcionário. Essa é a nossa tarefa. Não existe outra possibilidade se nós quisermos sobreviver. Então, o que eu coloco aqui para um breve comentário seria exatamente a confusão desse sujeito político. Porque o sujeito social nós sabemos. Lutará de qualquer maneira do que possível sobreviver em qualquer situação. Bom dia a todas, a todos e a todos. Ana, muito, muitas graças por ter a palavra. Acho que nos enriquece, sim, efetivamente. Te pergunto, se dentro da conjuntura atual, dentro do que essa concentração imensa do capital, o mundo já previamente definido pelas grandes potências, se tu visualizas a possibilidade de uma Terceira Guerra Mundial. E que... quais seriam os motivadores, então, para essa Terceira Guerra Mundial? Sou Marcela, sou argentina, assim que também prefiro falar em espanhol para ser um pouco mais claro. Milito há seis anos, e acho que é a primeira crise do capitalismo que nos toca atravessar conscientemente como militante político. E, em função disso, surgem muitas perguntas sobre o que fazer. E a minha primeira pergunta, para estar em função do que estamos falando, de que é necessário criar formas de vida e de produção autónoma entre esses sectores que o capital resulta invisível. E me pergunto, qual é o alcance real de essas novas formas antes que o capitalismo pueda verlas e tenha intenções de adquirá-las? Eu acho que é um momento, é um momento tão crucial na história da humanidade, comparto muito as preocupações de Danilo, que temos que pensar muito a fundo nas coisas. Uma das coisas é que significa revolução, que estamos pensando por isso, onde o colocamos e quem o faz? E o que tu proponías de dar-lhe a volta ao quanto vale o meu corpo, quanto valgo eu, para essa revolução é algo importantíssimo. Ou seja, quem somos nós que estamos aí, sendo por um lado expulsados, desechados, com condições de vida cada vez mais negadas, desde o ponto de vista capitalista, e onde está a nossa outra coisa, a nossa alternativa? O que fazemos? Ou seja, como fazemos frente a isso que nos está destruindo? É realmente uma questão crucial. E eu acho que tem que voltar a pensar um pouco em esta ideia do espectro completo. Como fazemos frente a todos os terrenos? A educação, a mim me preocupa muito, fíjense, em México, uma das coisas que mais me preocupa é que levamos, por menos, uma geração completa, mas mais que isso, com uma cultura completamente distinta. Ou seja, os jovens hoje em México já não nos entendem, no? Em grande medida, porque são jovens que eram crianças de rua, que se fizeram sicaros, que o único que têm é um arma e, digamos, com sua força impune, para destrozar ao outro, que, ademais, o odia, incluso, ao outro jovem estudante, ou que tem certas condições privilegiadas, ou de outro tipo, o odia, porque é justo a imagem de seu fracaso, de sua impossibilidade. Então, se foi desenvolvendo aí uma cultura terrível, muito sangrienta, mas ao mesmo tempo, muito desconocida da vida, muito respeitosa com a vida. Já nem a ecologia, ou seja, isso já é demasiado elevado, simplesmente com a vida do outro que tem em frente. O que fazemos com isso? Isso é a educação que precisamos trabalhar, não? n estas sociedades, em todos os niveis, tanto em programas educativos, nos posgrados, como na rua, como nos centros comunitários, como nos movimentos, onde seja, é que temos que trabalhar com as cabezas, é aí onde está a clave, não nas armas. Miren, isto que diziam de que a gente que está armada em Estados Unidos se les permite, em México não se permite, e todo mundo tem armas, claro, porque os vendedores de armas colocam, porque os poderosos nos ponen armas en la mano para que nos mantemos entre nosotros e resolvamos o problema, é parte da descomposição do capitalismo de hoje em dia, que é um capitalismo que tem um lado fascinante, incluso muito elevado, muito interessado, muito interessante, com ciência, com alto descobrimento, porque tem um lado completamente podrido, descomposto, que vai crescendo, que vai crescendo e que nos está comendo. A batalha, efectivamente, é porque não vão ficar condições de vida dentro de muito pouco. Alguém perguntou como é a terceira guerra mundial. Bueno, eu acho que é essa, não? A terceira guerra mundial eu não a vejo como uma possibilidade futuro. Eu acho que a estamos vivendo. E essa terceira guerra mundial se faz através da alimentação transgênica, das farmácias omnipresentes. Todo o tempo temos que estar dañándonos e curándonos, e nos dañamos mais ao curarmos. Ou seja, nos estamos suicidando pouco a pouco dentro deste sistema. E a verdade que eu acho que aí tem que tomar as coisas muito em sério. Não são os tempos em que podemos darnos o lujo de discutir se um matiz ou se o outro. Estamos realmente em uma situação em que nos vai quedando pouco tempo. A depredação ecológica em México vai junto com toda esta violência. Ou seja, nos estamos ficando sem selvas. As espécies estão extinguindo em muito pouco tempo as nossas espécies em México. E assim também as nossas espécies estão extinguindo também. Pueblos indios que se vão extinguindo. Algunos decidem não reproducí-se para não seguir vivendo este horror. Outros simplesmente não se podem reproducí-se. Eles quitan o água. Eles quitan tudo. Então, onde estamos? Como pensamos hoje com a seriedade que a situação nos requiere? A revolução. O outro modo de vida que não necessariamente vem da revolução, podemos construir em lo pequeno. Como pensamos hoje? Esa forma, o sujeito político famoso? É o partido? Ou é outra coisa? A institucionalidade capitalista cambia e nós seguimos aferrados que não necessariamente corresponde a nossos tempos, a nossas urgencias, ao modo de pensar de hoje em dia. Isso de que os jovens não nos entendem pois é a melhor evidência de que não estamos planejando as coisas como é, como são. É a dizer, se não nos entendem é porque não nos estamos explicando. E se a realidade cambia e não nos damos conta, é pior para nós, não para a realidade. Nós temos que colocámos onde temos que estar. Eu... Simplesmente há uma coisa aqui que se mantém sempre e que a mim, na verdade, me incomoda. E é que... porque tomamos partido por um, ou por outro, ou por um de mais além, ou quem sabe. E então somos indecisos e contribuímos ao caos, não? Não, eu acho que não temos que tomar partido, porque fíjense, nós somos, ao mesmo tempo podemos ser um obrero que é um membro de uma comunidade habitacional onde o problema é o água, o obrero tem o problema do salário, mas depois quando vão com seus filhos à escola, se enfrentam a que os maestros não lhes ensinem coisas que lhes sirvam. Ou seja, somos seres que estamos como em múltiples dimensões, e em todas elas temos que decidir coisas, temos que confrontar e temos que construir. Então, encerrarnos em essa categoria estrecha, como não tem que ser estrecha, mas muita gente a ido delimitando demasiado, eu diria, pensemos, que coisa é a classe, que coisa é esse sujeito, quem é o sujeito, não só quem é o inimigo, e de repente esta se parece, o inimigo do poder e do sujeito, mas quem é esse sujeito, onde está, de onde sai, não de todo isto que está aí, emergindo por todos os lados, resistindo por todos os lados, proponendo por todos os lados, como hacemos para que isto tenha um sentido, digamos, mais compartilhado, não necessariamente, eu, por exemplo, não falo de unidade, falo de confluência, porque unidade é um pouco homogeneizadora, confluência não, nos permite ter nossas diferenças, mas sentarnos na mesma mesa, por exemplo, nisso e eu somos companheiros, mas temos apreciões distintas, temos que discutirlas, para que ganhe um ou para que ganhe outro, para que podamos entender melhor como adelantarnos a esta realidade que nos está avasallando e como encontrar a maneira de que non nos avasalle. Eu, na verdade, acho que aí está a questão, e tem muito que ver com educación, formación, cultura, ou seja, como generamos consciência, digamos, de esta maneira, mais aberta, mais sensível a o que é a humanidade em sua completude, não somente um dos seus cedos. Isso é isso. Muito obrigada. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti